Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Hoje, gente, o vídeo é de vlog. Tem tanto tempo, né, gente, que eu não faço vlog pra vocês. E pra já não esquecer, gente, quem tá chegando aí, deixa o joinha no canal. Vem fazer parte da minha família do Solidade. Quem não é inscrito, gente, se inscreva. Vem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal. E hoje, gente, o vlog é especial. Sabe por quê, gente? Estou no Rio de Janeiro. Não sei se dá pra ver lá atrás. Atrás desses apartamentos aqui tem um mar lá atrás, gente. Eu tô aqui, gente, em Angra dos Reis. No hotel aqui, o nome desse hotel, gente, chama Portugal. Quem aí conhece? Fala pra mim aí embaixo. E aí, Matheus TV? Tô aqui no Rio, hein? Um beijo pra você, meu lindo. Tô aqui em Angra. Você mora onde, Matheus? Gente, tô apaixonada. Um lugar maravilhoso. O hotel é muito bacana, viu, gente? A gente tá aqui no quarto bacana. Eu tô aqui na sacada. Cada hotel tem uma sacadinha, tem uma varandinha, gente. Até o Matheus ali atrás. Aí tem umas cadeirinhas. Tem umas cadeirinhas, uma varandinha super gostosa, gente. Olha que delícia. Ei, Matheus, dá aí pras meninas. Ei. Onde que a gente tá, Matheus? Nós estamos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então, gente, eu vou filmar um pouquinho pra vocês o vlog do nosso passeio aqui. Vou mostrar agora o quarto pra vocês, viu? Espero que vocês gostem. E bora lá ser feliz com o Retras do Sonho, né, gente? Aí tem essa porta aqui que eu tô na sacada. Ela é de correr, a porta de vidro. E tem outra aí. E tem essas portas aqui que elas são tipo umas pecianas de bambu. Vou entrar aqui dentro pra mostrar pra vocês. Aqui, gente. Elas fecham assim, ó. Ei, Alice, dá aí pras meninas? Ei, meninas. Ih, nós já fomos na praia hoje. Ei, meninas e pequeninos. Eu tô com esse cabelo bagunçado. Bom, gente, o quarto aqui tem duas camas de solteiro. Ele é todo rústico, gente. Tem um ar-condicionado ali. Tá todo bagunçado que nós chegamos hoje, nós fomos desfazendo as malas. O quarto é simples, viu, gente? São vários apartamentinhos. Aqui é a cama de casal. Duas camas aqui que eu juntei, né? Aí tem esse móvel aqui que já tá todo bagunçado, cheio de malas. A nossa cama, o móvel. Eu gostei muito, gente. Foi dessas paredinhas aqui, olha. É um tijolinho muito bonitinho, viu, gente? Pera aí, amor. Tô gravando. Até já vai. O papai tá tomando banho. Aí tem aqui, gente, o quarto, né? Aí aqui tem um tipo uma estantezinha com frigo ou barco embaixo. Tem uma pia aqui, ó. Dá pra gente fazer as cores. Aí tem um pequeno closet aqui que já tá cheio de roupa molhada. E aqui é o banheiro, gente. Aí tem a nossa porta aqui. Trancada. Deixa eu ver aqui fora. Eu mostro o corredor pra vocês. Aí aqui é assim, gente. Tem uns corredores, né? Aí tem dois andares caros e três apartamentinhos. Aí eu vou pro lugar pra vocês, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. E essa é a nossa primeira parte do vlog. Se inscreva no canal. E deixe seu like. Bom, gente, agora a gente tá indo jantar, né, Alice? É uma pedra. Mostra a sua roupinha pras meninas. Eu tô com uma roupinha de ar que meu nome é Alice. Com a letra A. Olha que bonitinho, gente. Um jardinzinho aqui, olha. Gente, é tudo rústico, gente. Tijolinho clá do lado de cá. Tijolinho escuro do lado de lá. Gente, achei que... E em cada intervalo tem esse mesmo jardinzinho aqui, ó. Uma janelinha rústica, olha. Mesmo jardinzinho, olha. Ai, gente, a gente tá indo jantar agora. Morreu de fome. A gente passa o dia na piscina. Ah, gente, pra descer pra praia é de teleférico. Se der e eu tiver coragem... Amanhã eu mostro pra vocês, descer pra praia. O telefone vai cair. É, tem que ver um jeito que o telefone não cai. Que eu não trouxe aquela capinha que segura. É. Olha lá fora, gente. Aqui é tudo rústico. A gente ficou morrendo de medo. Ai, e o hotel aqui chama Portugal. Ai, a gente tá indo jantar agora. Gente, eu gritei na hora que a gente tava lá na praia. É, assisti com peixe. Ele era transparente. É, cada novidade, né, mineiro? Quando vai na praia, é puta com tudo, né, gente? Gente, olha que árvore gigantesca. Ó. Ó, gente, aqui é muito bonito, viu? Nós tá precisando das férias dessas. Ai, gente, a praia. Nossa. Olha lá longe, gente. Acho que daqui não dá pra pegar bem. Lá no fundo, naquele claro aqui. Pera aí. Aqui, ó. Lá longe, aquele branco lá é o mar. Ó. A gente vai fazer passeio de barco segunda-feira. Aí eu vou vlogar pra vocês, viu? Ó, o papai tá vindo lá. Vem, amor. Ó, amor, o jantar aqui embaixo ou lá em cima? Ixi, vamos ter que procurar, então. Tô gravando o vlog aqui pra vocês. Menina, bem, tá gostando do hotel? Estou. Ai, que bom. Muito bom, né? Eu vou procurar saber onde que é essa janta aqui, que a gente não conhece aqui direito. Uau. Olha que eu mando com peixe. É a caminheta de água. Acabamos de jantar agora, gente. Olha que árvore linda que eles fizeram aqui, olha. Bonita, brilhante. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho lá fora. Aqui tem um espacinho de lazer. Tem um espacinho de lazer aqui, pessoal. Tem um espacinho ali, né? Tem que ficar garandinho. Olha que vestido. Lindo. A vista lá embaixo. Aqui tem um espaço, gente, olha. Uma calinha de citar. Olha que lindo esse arvore, gente. Gente, olha que arvore mais bonito, olha. E ali tem um shoppingzinho. Deixa eu ver aqui. Tá fechado agora, olha. A lojinha que a gente pode comprar as coisas. Olha. Olha, olha. 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 Olha, olha que optou. Fala Edvandia Eduiz Eduiz Edu Cadê o Zói? O Zói está por aí Não, mas que mar bonito, né? Olha que lindo, gente Bom, gente Estamos aqui na praia Gente, olha pra mim Como que eu Estou igual camarão Não sei se foi água do mar Nossa Preciso passar o protetor solar Pegando fogo, gente Gente, mas aqui está muito bom, viu? Está um sol Que eu saí lá de Belo Horizonte Na Santa Luzia Com a chuva E aqui está um sol Desde o dia que nós chegamos Graças a Deus, né? Que a gente vem para um lugar Que tem praia E não tiver sol É muito ruim, né? Mas olha que você vê, gente Que delícia Lá está aqui E aí Obrigado.